Olá! Neste vídeo, você vai aprender a atribuir um calendário a vários colaboradores. Para isso, acesse o Tangerino Web em seu computador utilizando qualquer navegador. No menu Colaboradores, clique na opção Calendário de Feriados. Escolha o calendário desejado e clique no botão Editar, esse lápis que fica no canto esquerdo da tela. Na aba Calendário, clique no botão Aplicar aos colaboradores para submeter o cronograma a todos eles. Na tela seguinte, aperte Sim para confirmar a alteração. Pronto! Caso queira atribuir um calendário a colaboradores específicos, basta acessar a aba Colaboradores e selecionar os colaboradores do seu interesse. Caso tenha alguma dúvida, conte com o nosso suporte. Até o próximo vídeo!